A gente, boa noite. Eu quero pedir desculpa pelo atraso. Por mais que a gente se queira, calculando o trajeto, sempre há surpresas, quero dizer que eu estou ligeiramente feliz e inibido simultaneamente pelo reconhecimento das caras amigas e pela acolhida das caras que eu estou fazendo agora como amigo. Obrigado por estarem aí e eu quero dizer que o que nós vamos fazer aqui é uma discussão conjunta sobre as possibilidades da literatura ou a pervivência da literatura nas novas mídias. Certo? Então, estou trabalhando no campo, para mim, minado, porque vocês têm mais competência e atualidade do que está se passando, porque eu só me dou o luxo de ficar um pouquinho de fora analisando o que se passa na literatura, nos novos suportes. A primeira coisa, eu pensaria o seguinte, quando um médico vai trabalhar, a primeira coisa que ele faz é a assepsia das mãos, é lavar bem as mãos e tal. Quando a gente vai trabalhar com essas coisas, a primeira coisa e a melhor delas é trabalhar com conceitos bem claros, ou seja, literatura em novos suportes. Deixa o novo suposto daqui a pouco, o que é literatura? Certo? Se a gente pensar que a literatura vai ser sempre a transfiguração de nossas vivências em experiências verbais, aí literatura se faz desde muito tempo, certo? Então, o bisonte desenhado naquelas grutas de Lascaux, já é um princípio de literatura, no sentido que é transfiguração da experiência, na forma de medo, na forma de exorcismo, na forma de chamamento, qualquer que seja. Mas sempre é transcrição de um real transfigurado, o suporte vai ser a pedra, vai ser o papiro, vai ser o pendrive, o suporte é quase que secundário. O que interessa é, a função literatura continua, certo? Isso é em primeiro momento. No segundo momento, você vai pensar, não é tão secundário porque o suporte modifica o próprio fato de fazer literatura. A literatura oral tem um ritmo, tem uma economia de distribuição, que é uma. Quando, há cinco séculos atrás, não existia o papel, era a prevalência do oral. Cinco séculos de prevalência do papel, parece que literatura sempre foi papel. Não, não é assim. Quando chega o papel, o fato de você contar numa narrativa, a própria economia, eu estou chamando de economia, a distribuição do modo de contar. O modo de contar na oralidade e o modo de contar no papel já mudou, certo? No contar é aí, então, sim, mas daí, e a conversa vai, volta e tal. Não obedece a coisa tão linear a que nos obriga o papel. É isso que eu estou chamando de outra economia, certo? Isso é um, dois, agora três, o retorno. O que está fazendo voltar essa economia do oral é esse mundinho de vocês. É o hipertexto. A literatura, nas novas mídias, está fazendo voltar naquele link que você chama aqui, chama lá, tudo ao mesmo tempo agora. Isso devolve um pouco aquela rapidez que a oralidade tinha dado para a gente no início. Certo? Então, o modo de construir um texto hoje é um modo muito, assim, podia fazer uma analogia, muito parecido com aquela versatilidade da oralidade. Você está contando, aí você puxa um link daqui, aí você puxa um texto ou uma música ou alguma coisa que você joga aqui e você, pronto. Certo? Então, isso é outra economia de texto. Mas, voltando, literatura continua sendo literatura. Os novos suportes, eu já tenho suportes mais chamados de novos, porque não são novos, estão aí há mais de 30 anos. São mais novos suportes. Mas, enfim, esses suportes imediatos, agora, eles também têm uma outra sensibilidade com relação à linguagem. Certo? Tem uma outra sensibilidade, outra forma de perceber a linguagem. E você vê isso na música ou como você vê isso no texto. Um texto contemporâneo não pode mais se dar o luxo de ser longo, grandiloquente, palavroso. Não. Porque a economia é a inteligência do contemporâneo. Ser breve, ser conciso é a forma de prestar homenagem ao mundo contemporâneo. Então, deixa eu só lembrar uma coisa bem rapidinho. Na época dos meus pais, na minha talvez um pouco, uma música ainda era aquela coisa longa que contava uma história. Certo? Tipo, tornei-me um ébrio na bebida, busco, aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. E está toda uma história contada. Certo? Quer dizer, o texto era linear. O texto era linear e era uma narrativa. Certo? Agora, você chega num contemporâneo e o moleque, eu acho um moleque de ouro, vai e diz, não, você diz água em mim e eu oceano. Pá. Pronto. O que diabo ele diz? Eu não sei exatamente. Mas eu sei que está dito muito mais coisa do que o que está ali. É uma outra economia de linguagem. É não dizer, mas é carregar de significado. Não está dizendo uma coisa só. Você diz água em mim e eu oceano, ponto. Certo? Então, uma narrativa antiga, certo? E uma narrativa contemporânea que é um adensamento verbal, que é a forma de inteligência do contemporâneo. Certo? Quer dizer, o que eu queria dizer mesmo é que vocês têm a obrigação moral de serem muito mais inteligentes que nós. Cabozinho. Certo? Vocês têm a obrigação moral. Porque a inteligência nossa via distinções entre narrativas. Isso aqui é uma narrativa de história. Isso aqui é filosofia. Isso aqui é outro departamento de literatura. Isso aqui é outro departamento. Isso é minha formação. A formação de vocês, lá onde nós vimos distinções, vocês vão ver links, conexões. Certo? E é aqui que eu cobro de vocês. Vocês não podem se dar ao uso de não serem inteligentes. Certo? Porque cada link é uma abertura de possibilidades. Certo? Então, é essa outra coisa que eu estou chamando de sensibilidade à linguagem. É aqui onde a gente toma o curso do contemporâneo. O que é contemporâneo? É aquilo que nesse momento está sendo mais intenso. Então, é a brevidade enquanto valor. Como eu sou velho, eu posso dizer assim, não faz muito tempo, houve um momento em que a brevidade é mais ou menos comum à cultura. Certo? Certo? Se você pensar, os epigramas de Marcial, que é um poeta latim lá do século II, era normal ser absolutamente breve e contundente. Pronto. Por exemplo, ele está um dia xingando um rival dele que comprou uma carroça, uma carruagem e tal, grandona e o cara é meio gordo e tal. Aí, então, ele escreve um texto venenoso dizendo assim, o carro é largo, mas ele ainda sobra. Pronto. Quer dizer, o cara tinha um ego tão grande que o carro era largo, mas ele ainda sobrava do carro. Quer dizer, isso para mostrar que essa vibe de concisão já foi em determinados momentos da cultura comum. Então, se a gente subir para o XVI, aí tem momentos muito bons na cultura do XVI em que a brevidade também é um valor. Certo? Eu penso em, no Conde de Orgaz, um cara que diz assim, com baratasagraciana, ele faz, entre duas palavras, a mais breve. Era a estética deles. A pergunta é, onde diabo nós perdemos esse compromisso com a inteligência da brevidade, ser conciso e contundente? E onde é que a América Latina ficou tão palavrosa, 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 descritiva e tudo mais? A partir do XIX, depois do positivismo, falar bem de uma coisa era descrevê-la na família, subfamília e tal. Lembra essa vibezinha de codificação de tudo? Então, a partir daí, nós ficamos palavrosos. Ver uma sala é descrever todos os detalhes. Mas, enfim, já foi um ideal esse da concisão. E é a isso que nós estamos voltando com o Twitter. Você é obrigado, em 140 caracteres, dizer uma coisa que seja redonda, completa, não precisa dizer outra palavra, basta aquilo. Dizer inteiramente, em modo contundente e tal. O Twitter é, para nós, um exercício de inteligência. Certo? Que te obriga a não perder palavras. Para não perder palavras, é preciso todo um trabalho, um trabalho danado, para você tirar, tirar, deixar essencial. Certo? Um twitteiro amigo meu, que vocês não conhecem, chamado Padre Antônio Vieira, ele está escrevendo umas cartas para os provinciais. E, lá no final da carta, ele percebe que ela impõe muita coisa, ele fala assim, me perdoe, porque eu não tive tempo para ser breve. Pensem, não tive tempo para ser breve, porque para ser breve, exige muito você tirar, tirar e deixar exatamente, é um exercício. E o Vieira diz, não, me perdoe, porque eu não tive tempo para ser breve. É essa brevidade, é essa consciência da concisão que está vindo com o Twitter, com essa, enfim, eu queria dar um exemplozinho do que está se fazendo. Como literatura, literatura em qualidade, na, nas novas, não tem jeito, nas novas mídias, nas mídias, pronto, contemporâneas, acabou isso, né? Então, é essa linguagem submetida ao regime seco, certo? É como se tivesse, se fizesse uma limpoaspiração no que foi excesso. Vamos deixar, essa, esse regime seco, não quer dizer desvantagem, não, porque a pedra preciosa não poreja. Um bom champanhe é seco. Então, em determinados momentos, o seco é valor. Em linguagem, você dizer a coisa de um modo seguro, contundente, certo? E é isso que eu estou chamando de outra sensibilidade, tradução, outra responsabilidade com relação à linguagem. Então, essa literatura é a literatura possível, é a literatura desse momento. Faz da linguagem, como diz Exopo, aquele Exopo das fábulas, ele faz a linguagem, é a melhor e a pior das coisas. Eu já acho o próprio Exopo, quando diz isso, um triteiro. Linguagem, isso é uma frase do Exopo, linguagem, dois pontos, ele faz, é a melhor e a pior das coisas. Ponto. Quanto está dito aqui? Porque é uma palavra que, normalmente, infeliz, mata, certo? Mas é uma palavra que permite um tato, um contato. Aí Exopo faz a palavra, a linguagem, a pior e a melhor das coisas. Então, essa é a que eu estou chamando de nova sensibilidade de linguagem. As pessoas mais impacientes dizem assim, não, mas não tem literatura no mundo virtual. Não tem literatura porque parece que é só um bate-pronto de respostas no Face, sem pensar. Bom, tem isso também, claro. Tem uma espécie de terapia, de dizer qualquer coisa no Face, por que não? Isso não tem compromisso com quando você quer fazer alguma coisa com o intuito literário, certo? Não quer dizer que aquele monte de besteira que a gente diz no Face seja negativo. Não, não é. É um nível geral de sentimentos, absolutamente válido, porque ali eu quero comunicar. Em literatura, o que interessa não é comunicar. É uma coisa muito mais funda do que apenas comunicar. A comunicação, uma vez finda, ela morre em si. Comunicação é... Termina de entrar para eu poder brincar com a porta. Termina de entrar para eu poder brincar com a porta. Digamos, a porta estiver aberta, se eu disser assim, por favor, me fechem a porta. Depois que alguém fechar a porta, a comunicação não tem mais sentido, ela morreu. Certo? A comunicação, uma vez executada, não tem mais sentido. Agora, o que diabo comunica um poema quando ele, depois de lido, nos move um pouco e nos comove um pouco e nos... Isso não é comunicação. É uma coisa muito mais funda. O poema não me comunicou nada. Ele me deu um abalo sísmico e ele agora ficou transubstancial a mim mesmo. Eu agora carrego o poema em mim. Quer dizer, se o poema for bom e o mim não for bom. Mas se eu peguei alguma coisa do poema, esse alguma coisa fica introjetada. Isso é muito mais do que uma mera comunicação. Me faz isso, aí tu acabou as pontas, a comunicação não. O poema, a gente pode chamar até de transubstanciar, porque a substância do poema está na gente agora. Então, isso é além de comunicação. Portanto, o Face, por que incriminar o Face? É um espaço de outro tipo de linguagem, outro tipo de terapia, que é legal você encontrar todo mundo e dizer hoje eu acordei e eu estava tão bonito, ponto. Acabou-se. Não, isso não tem nenhum impacto de literatura, não. Mas tem um impacto de comunicação. Eu quero que meus amigos estejam partilhando aquilo comigo, acabou-se. Agora, quando se escreve alguma coisa com o intuito de literatura, aí eu vou dizer, é literatura porque ultrapassa o eu. Ultrapassa, porque passa pelo eu, mas essa experiência que foi minha, deixa de ser minha e vai para outras pessoas. Aqui é literatura. Agora, o problema de Camões com a Bárbara, com a... deixa eu pensar... Com uma daquelas mulheres que Camões amou, tem problema sexual dele, então eu não tenho isso. Certo? Agora, quando eu leio o poema do Camões, aí eu sinto a mulher que me toca. Eu leio aqui a mulher que me toca. Eu já leio a mulher do Camões. Porque o texto permite isso. Ele ultrapassa o sujeito. Passa pelo sujeito, mas vai para... O Camões teve a felicidade de amar uma morena, certamente gostosíssima e tal, e que era cativa. Quer dizer... Ajudicativa. Escrava. Escrava. Certo? E o desgraçado do Camões faz um poema que faz assim, da Bárbara, ele diz, essa cativa que me tem cativo. Que desgraçado, né? Essa cativa que me tem, eu não tenho cativo. Então, é isso que a gente vai ver como literatura. Então, as experiências literárias nas novas... nas mídias contemporâneas já são feitas há muito tempo. Por isso que eu implico com novas mídias. Mas há concurso de contos desde, talvez, Roberto Moreno. Há muito tempo se faz isso. No Quebec tem um instituto de literatura comparado. Um instituto. Quer dizer, há mais de 30 anos que eles estão trabalhando como um espaço legalizado de experiência literária. Instituto de literatura... Acho que eu comparei. Instituto de literatura... Acho bom também o tempo, né? De tuiteratura comparado. Quer dizer, uma acolhida ao novo. Enfim... Então, é o ser sucinto como um valor. Halitotes que define, talvez, o mundo clássico. Não sei se você lembra, parece um palavrão, halitotes, né? Você lembra da hipérbola, né? A hipérbola é um tango argentino. É por ti eu me rasgo todo. Pronto. Esse é o tom da hipérbola. Absolutamente... Halitotes é exatamente o contrário. É a linguagem que vai condensar de tal modo que vai dizer o máximo no mínimo. É de olhar para alguém e dizer... É, essa moleca não me é indiferente. Não precisa dizer mais. Porque ela vai saber o quanto eu estou dizendo. Sem dizer. Se eu disser, olha, essa menina... Não me é indiferente. Então, halitotes é o oposto dessa hipérbole. Que é uma figura muito comum na América Latina, né? Aquelas... Que eu digo assim, é o nosso gosto latino também pelo tango argentino. Por ti eu me rasgo todo e tal. Mas, enfim. Então, esse... Aliás, o conde de Orgaz, ele dizia uma coisa muito bonita. Ele dizia assim, olha... Nécio, quem não sabe fazer um verso. É todo quem não sabe fazer um verso. Mas é maluco quem faz mais de dois. Quer dizer, você deve ter uma maestria para ser capaz de usar a linguagem como você quiser. Não precisa fazer 30 mil versos. Mas deve ter uma consciência de linguagem que lhe faça fazer tranquilamente um bom verso. Ser capaz de. Acabou-se. Então, é trabalhar a linguagem como um porco espinho que se colocasse no colo. Uma imagem dura, né? Enfim, só para dizer que é uma coisa que exige muito cuidado. Trabalhar a linguagem, para vocês que são mais jovens, são responsáveis pela linguagem, quer dizer que você não escreveria mais nenhum rol de roupa indiferentemente. Quem quer que escreva, não pode escrever qualquer coisa, por exemplo, indiferentemente. Por quê? De que se faz literatura? De qualquer coisa. Mas absolutamente de qualquer coisa se faz literatura. Agora, não se faz literatura de qualquer modo. Ah, não. Então, é um modal. É um modo que vai fazer a literatura. Então, é isso que a gente vai encontrar. No Twitter, uma espécie de colo, incidência, de quem escreve e de quem recebe. Estou chamando de colo, incidência, porque são duas inteligências que se encontram. Eu só dei dois, três sinais. A pessoa que está lá, quando leu, ah, acabou-se. Estou chamando isso de elipse. A elipse é esse sinal de uma inteligência. Aliás, isso é muito longe. A cultura popular diz isso muito bem. É o bom entendedor. Não é isso? Isso é a cilipse. Não precisa dizer muito. Então, essa inteligência da concisão, essa contundência da concisão, é uma vibezinha do tempo de vocês. Vocês estão redescobrindo o potencial da linguagem agora. Isso, eu acho, a maior responsabilidade que poderia ter um curso de letras, era justamente fazer cada um responsável pela linguagem. Certo? Assim, nesse sentido. Vocês me deixam ser chato, só um minutinho e dar um de acadêmico, fazer uma citação. Só um minutinho de citação. Tem um rapaz que escreveu para os blogueiros, quer dizer, nós todos. E eu acho que ele foi na mosca. E ele diz assim, num livro chamado Livro do Desarço Seco, com o tal Fernando Pessoa. Mas eu desconfio que ele escreveu isso para os bloguistas todos. A ruína dos ideais clássicos fez de todos artistas possíveis, portanto, maus artistas. A ruína dos ideais clássicos, como todo mundo escreve, então todo mundo é artista. Aí ele diz, pois é, maus artistas. Veja só. Quando o critério da arte era a construção sólida, a brevidade, a observância cuidadosa de certas regras, poucos podiam tentar ser artistas. E grande parte desses são muito bons. Mas quando a arte passou a ser tida como criação, para passar a ser tida como expressão de sentimentos, como todos têm sentimentos, pronto. Aí ele deixa lá. Se fazer literatura é falar dos seus sentimentos, então todo mundo tem sentimento. Não é o ter sentimento que faz a literatura. É ter um modo singular de jogar esse sentimento, que esse sentimento seja seu, mas agora não mais seu. Todo mundo que vai ver. Então a pessoa diz, olha, o fato de todo mundo escrever, como a gente poderia pensar hoje, o fato de todo mundo escrever nos blogs, não quer dizer que todo mundo seja artista. Essa democratização da linguagem é muito interessante, mas ela tem que ir a par, tem que ir de par, com cuidado com a linguagem, para que ela não diga nem de mais, nem de menos. Eu não sei se os 140 caracteres ajudam, mas quer dizer que é um bom desafio. Eu vou só mostrar uns textos, uns contos, de um tuiteiro, muito interessante, muito literatura. Mas isso é mais ou menos aquilo que o Guimarães Rosa dizia, antes o obscuro do que o óbvio. Se há uma coisa que empobrece a linguagem, é o óbvio. Porque aquilo que é obscuro, aquilo que eu não entendi, mas pelo menos me acende, convoca a inteligência. Agora, o óbvio adormece qualquer sinal de inteligência. Então, é nesse sentido que essa nova literatura, essa literatura que está aí, ela é uma outra sensibilidade, uma outra forma de sentir. Eu tenho muito medo de usar a palavra sensibilidade, sensibilidade cheira a frescura. Quando diz assim, alguém é muito sensível, faz letras, parece frescura. Não, sensibilidade, aquilo que eu estou dizendo, é verdade. Eu estou dizendo sensibilidade no sentido de ser sensível a uma organização de linguagem. Se alguém não percebe a diferença que há entre, sei lá, um texto onde o poema de amor é absolutamente evidente demais, e por isso ele é menor, como muitas vezes acontece no brega, certo? O que a gente tem contra o brega? Nada. Ou um uso de linguagem que é tão óbvio que só serve para a gente dançar e dar os apêntes que a gente quer dançar quando está lá fora, certo? Mas não tem outra intenção, né? Mas o brega vai dizer a mesma coisa que Drummond, que pessoa, que tal, porque é uma forma de sentir o mundo, não diverge. O sentido, a relação corpo-linguagem é a mesma, no brega ou fora. Agora, o que vai distanciar é só que um vai dizer, meus exemplos são antigos, perdoem, liga para mim, não liga para ele, pronto, aquela coisinha, né? E tal, pronto. Isso é o sentimento da síndrome do cormo que todos nós temos quando a pessoa que a gente ama está longe, está fora e tal, pronto. Isso é universal, é o sentimento da falta, pronto. Isso pode ser dito na base do liga para mim, não liga para ele, ou isso pode ser dito assim, deixei você, voltei sem mim. É a mesma coisa, o sentimento é o mesmo, é o modo de dizer, não. O deixei você, voltei sem mim, pronto. Dá uma intensidade que não está aqui, mas a matéria é essa e a matéria mesmo. Então, brega ou poesia não, não é a mesma coisa, certo? Isso não é o mesmo modo de dizer. Aqui há um adensamento verbal que diz muito mais do que está aqui, porque a linguagem literária não foi feita para dizer, foi feita para significar, deixa o signo em aberto. Então, é isso que a gente está chamando de possibilidade de literatura nos, sei lá, nos blogs, no mundo virtual. Não tem por que ter preconceito contra a literatura, porque ela está aqui no meio mais leve, e leve parece meio leviano. Importante mesmo é o autor que está numa antologia, num livro grosso e tal e tal, parecia que isso aqui é sério. Agora que está ali nas páginas, não e tal. Isso é um risco, isso é uma falta de generosidade. É não acolher essa nova sensibilidade da linguagem. Agora, tem um moleque muito bom, um tal de Kafka, que no Aforizo 44, ele diz assim, é preciso submeter o delírio ao imperativo da forma. Vamos fastigar isso direitinho. Kafka diz, é preciso submeter o delírio. Ora, toda vez que a gente está diante de alguém que mexe com a gente, a gente delira um pouco. Delirar significa perder a segurança racional. Eu sei que o outro me perturba, para bem ou para mal me perturba. Aí que cara, Kafka está chamando isso de um pouco de delírio. Aí ele diz, mas se inscreve, então vai submeter esse delírio ao imperativo da forma. Encontrar uma forma de dizer isso. Aliás, não é por acaso que muitos contos do Kafka são contos curtíssimos, sucintos. Tem um deles, um dos mais cruéis que eu conheço, que o desgraçado do Kafka colocou o conto em um ou dois parágrafos, depende do ponto da tradução. E que é um sujeito que regularmente chicoteava um cachorro. Não sei se você lembra disso. Chicoteava um cachorro todos os dias, determinada hora. Mas é isso que um dia o cara morre. Aí Kafka, no outro parágrafo, faz assim. Aí um dia o cachorro pega o chicote na mesma hora e se juntar. Pronto. Isso não precisava dez páginas, está tudo dito ali. Kafka tem esse cuidado, essa inteligência da brevidade, da concisão contundente. Porque o texto é muito forte. Como nós somos escravos de nossos hábitos. Pronto. Agora, ele poderia fazer isso no discurso sociológico, filosófico. Não, em literatura não. Em literatura tem que dar esse adensamento verbal de dizer o máximo que ele tem. Então, é mais ou menos nesse sentido que essa aceitação, quase um neude, dos limites da linguagem. Eu não vou dizer, eu não vou pretender nunca dizer tudo que eu sinto em linguagem. Porque há uma incompatibilidade enorme entre o sentimento e o signo. O sentimento é sempre muito maior, muito mais abrangente. E o signo é limitado e consensual. Que é coisa mais pobre do que a palavra amor, que palavrazinha miserável. Porque quando o molequezinho tem maior amor à bicicleta dele, o amor significa uma coisa. Quando esse molequezinho fizer 60 anos, feito eu, e que ele disser a palavra amor, amor pesa que sou o diabo. Porque eu já penei, penei, penei. Eu sei que amor agora é um troço carregado de muita coisa. É a mesma palavra. Então, a pobreza da linguagem é porque é um signo, um signo muito pequeno e que nunca casa com o sentimento. Certo? Então, na linguagem literária, a gente sabe que ou diz de mais ou de menos. Nunca na medida exata. O outro vai sempre entender aquilo que ele ouviu dentro, ele vai ouvir aquilo dentro do corredor semântico dos valores que as palavras têm para ele. Eu digo assim, não, mas você disse que... Ela disse, não. Mas eu pensei em dizer que... Sim, mas você disse. Não, mas eu estava... Pronto, está aqui a desgraça feita. Certo? Porque nós temos signos desgastados e que têm valor para um e valor para o outro. Eu disse isso. Sim, mas quando eu disse isso, eu estava querendo dizer que... Percebe? Então, o... Essa incompatibilidade entre sentimento e signo... Eu podia traduzir isso assim. Isso é igual à consciência do risco, perigo da linguagem. Certo? Aí eu volto à minha modernidade, que é trazendo exouco. A pior e a melhor das coisas, a linguagem. Certo? E é isso mesmo. A linguagem. Porque os nossos desencontros amorosos, quase todos, têm essa imprecisão, dessa impotência nossa diante da linguagem. Então, o mundo dos blogs, Twitter e tudo mais, tem o melhor e o pior de literatura. Tem muito vestirol, porque nossa vida, felizmente, é feita de muito vestirol. Se a gente fosse absolutamente tenso e preocupado, seria uma coisa desumana. Se a gente fosse absolutamente coerente, seria menos humano. Esse bicho absolutamente coerente não é humano. Certo? Mas a nossa riqueza vem justamente da incoerência e da imprevisibilidade. Certo? Essa imprevisibilidade é nossa riqueza. Então, trabalhar com essa insuficiência da representabilidade, dos signos... Eu vou me lembrar dos meus poetas, mas tudo bem. Em dado momento, o Cabral diz assim... Uma realidade prima e tão violenta que ao tentar apreendê-la, toda imagem rebenta. É isso. Eu sinto uma coisa tão intensa quando alguém pisa ali, que entra e que é tão... Não tem uma palavra para dizer esse pacto, para dizer essa coisa. Isso é um signo, isso é outro. Enfim... Agora... Eu poderia dizer assim... Tudo o que existe em nós de mais importante, de mais intenso e interessante, escapa à linguagem. É a maior confissão de humildade que os literados podem ter. É saber que trabalhamos com o material que é limitado. Que é limitado. A prova disso, tem um rapaz, amigo meu também, que eu frequento muito, e ele era fissurado por uma tal de Beatriz. E esse cara passa a vida inteira sonhando com a obsessão dele, a tesão dele, a Beatriz. Então, na Divina Comédia, quando no final ele enfim encontra a Beatriz, aí o que ele diz é fantástico, ele faz esse contínuo. O desgraçado próprio Roberto, ele diz a vida inteira, porque ela está ali na frente, ele faz... Mas se alguém me perguntar qualquer coisa nesse momento, como uma vez eu dou um mandato de cosa luna, qualquer coisa que me pergunte, la mia ris funcione, sare me stata, a minha resposta seria só amor, com o rosto vestido de humildade. Acabou-se. Não tem mais o que dizer. A linguagem ali não tem mais sentido. linguagem é um símbolo de procuração, no lugar de... mas já está lá, então não tem mais sentido da linguagem. Certo? Então, linguagem é vacância, falta. E aí está... Então, é isso que a gente vai dizer que eu estou chamando de nova inteligência, nova sensibilidade, nova responsabilidade com a linguagem. Não desperdiçar palavras. Essa responsabilidade da forma, né? Entre dois termos, o menor. Isso é um... É um exercício, é um... Nós temos, às vezes, aqui e ali uns obcecados pela forma, de um lado e de outro, Do nosso lado, nós temos Graciliano. Deixa eu fazer um exercício de maldade, assim. Certo? Graciliano, isso opõe... A Lenins do Rego. Certo? No sentido de que a retórica dos Lenins é uma retórica grandirocuente, que fala e fala e saudades e aquelas coisas todas e tal. O Graciliano, ele trabalha em tábuas estreitas. Ele vai... Ele faz um texto e sai com um cigarro no tinteiro, sai cortando, cortando, né? E vai deixando uma frase que aparentemente era... Fluida, assim. Ele deixa só músculo. Ele tira, tira e fica aqui. Certo? Isso é uma estética. Porque ele tem uma enorme consciência da precisão da linguagem. Pronto. Do outro campo, nós temos Flaubert, que também diz assim, olha, em cada frase escrita, volta e pergunta, o que a frase quis dizer? E cobra. O que a frase quis dizer? E cobra. A cada frase. Certo? Eu não quero fazer de ninguém daqui neurótico sair assim, ah, e tal. Mas não custa nada ficar um pouquinho mais atento com relação às frases que a gente escuta e diz. É uma outra forma de ver o mundo. É ver o mundo com mais rigor. O mundo não perde. Ele, no que perde do que é superficial, ele ganha naquilo que é essência. Então, havia oficinas de literatura nessas novas mídias, no Sesc lá de São Paulo, há muito tempo. Muito tempo, quer dizer assim, é a idade de vocês. Certo? Porque vocês já são velhos, têm muito tempo. Quer dizer, quem tem mais de 25 anos, essas experiências já estão feitas há mais de 25 anos. Não são novas. Certo? Então, no Sesc lá, se fazia isso. Depois tem um coletivo centro do César Nery, também ali próximo. Tem o Instituto de Literatura do Canadá, que também era uma experiência maluca, inovadora e tal. Bom, aí depois ficou essa vibe mais ou menos comum de muita gente escrevendo. E tem um tal de Marcelino Freire também. Esse moleque adestrou a mão, Marcelino adestrou a mão, também ali. Certo? Aí depois, quando ele vem para o papel, você é incapaz de ler um texto de Marcelino sem que você escute o ritmo de frase. Certo? E outra coisa, é o ritmo de frase quando se reconhece uma melodia nordestina na frase dele. Certo? Aí é... Mas enfim, isso é entre outros. É só para lembrar essa... Essa importância do... Da responsabilidade com... Com a linguagem. Porque dizer de um modo diferente é fazer ver um mundo diferente. O modo leva a um mundo diferente. É como se provocasse uma alteração para convocar uma alteridade. Certo? Eu leio, eu leio um texto meio estranho, meio maluco, é incômodo, é ruim e tudo mais e tal. Por exemplo, ninguém de São Juízo, ninguém, seu São Juízo, lê Guimarães Rosa como texto agradável na primeira vez. A primeira vez que você lê aquelas 5, 10 páginas, você fica irritado porque você diz assim, ou o cara escreve mal ou eu sou burro. Certo? Porque o código que ele está usando da narrativa é completamente diferente. A sintaxe que ele usa não existia antes. Ele chocou um público para poder preparar o seu público. Certo? Então, isso é, assim, importante, né? Depois, esses valores se socializam, enfim. Mas é essa, esse vicô verbal que tem o vinho encorpado. Aquela coisa assim que você toma e você sente que é forte. Então, é diferente da borra do Parnaso palavroso, que é próprio de nossos políticos quando estão levantando um texto no interior. E isso era sinônimo de inteligência. O que para nós é desinteligência. Porque prevalece o dó de peito sobre a inteligência da linguagem. Muito dó de peito, mas não diz. Então, dos anos 80 para cá, houve uma tendência a uma espécie de concisão. Nos anos 80 tem uma poeta lá em São Paulo, muito boa. Orides Fontela, que eu gosto de dizer assim, ela é qualquer coisa, menos poesia feminina. Porque poesia feminina cheira a rosas do amor e tal, aquela coisinha. Aquela frescura que se pensava, isso aqui é o território feminino. É como se as mulheres tivessem um feudo da sensibilidade e homem não. É como se a racionalidade fosse um feudo masculino, a mulher não. Isso não existe em literatura. Agora, o que ela traz de novo, ou o que ela traz de novo, é uma concisão de linguagem. Eu me lembro de um poema dela que é assim. Mão única. Eu vou restar o poema todo, porque nós temos pelo menos umas duas horas pela frente. Então, duas horas e uma hora e meia só para restar o poema. O poema dela é mão única. É proibido olhar para trás e chorar. Pronto. Precisava dizer mais? Não. Mão única. É proibido olhar para trás e chorar. É isso que eu estou chamando de adensamento verbal. Mas já que eu peguei alguém dali, deixa eu pegar alguém com sotaque mais nosso, como o Lenilde Freitas. Tem um poema da Lenilde que é... No aquário o peixe reaprende a nadar. Sob as escamas guardou o mar. Então, é... Então, é... Enfim, são... São esses os momentos da cultura da intensidade de linguagem, da concisão, da brevidade. Não sei. Tanto eu posso dizer, olha, isso existiu em diversos momentos da cultura. O Twitter não é novidade. A grande novidade do Twitter é o fato de disseminar em todas as direções da cultura. Certo? Isso é novo. É democratizar a possibilidade do uso da linguagem. Isso é novo. Qualquer um faz literatura. Certo? Qualquer um pode fazer boa literatura, quero dizer. Não precisa ter uma grande formação acadêmica e tudo mais. Às vezes a formação acadêmica prejudica porque, por exemplo, nada mais triste do que um aluno de letras. Pense que desgraça é um aluno de letras. Um aluno de letras é alguém que aprende a respeitar, venerar a linguagem. Sempre vai escrever mal. Porque vai escrever sempre com medo de desrespeitar a linguagem. Certo? Enquanto que um bom aluno de letras é aquele que vai dizer ao professor, já tudo bem, sai daí. A linguagem, deixa eu pôr no colo. Eu vou fazer o que eu quero com a linguagem. Esse experimentar a linguagem faria dele um autor possível. Certo? Você nunca precisar pedir licença poética. Não tem licença em poesia. Como é que o desgraçado do poeta, que é o dono da língua, pede licença? A quem? Qual é o poder de plantão a quem o poeta vai pedir licença? Pedir uma licença poética. Ele é quem cria na língua. Certo? Ele é que é o dono da língua. Então, cada um de nós devia pensar que a linguagem é feita para ser colocada no colo. Certo? Para ser pensada, retrabalhada, modificada, até encontrar uma... Opa! Isso aqui é novo. Isso aqui é interessante. Quando a gente joga. Certo? Como a gente tem preguiça mental, a gente precisa ter segurança. É isso que dá o gramático. Dá segurança. E a segurança... É, como que eu vou dizer isso? Lá onde há segurança, não há criatividade. Sem risco, não há criatividade. No consenso, não se cria. Só se cria algo novo num dissenso. Porque aqui é algo novo. Ou seja, vou me lascar, porque pode ser que não aceitem. Todo criador tem essa angústia. Ele está jogando uma coisa num dissenso. Porque se ele jogasse uma coisa a mais num consenso, não tem sentido nenhum. É mais uma coisa. Mas ele mexe com a linguagem e faz... Por exemplo... Quando Euclides faz os sertões, ele bagunçou dois registros. Ele queria um registro científico e ele tem uma linguagem bacotizante. Não dá pra juntar. Mas ele conseguiu fazer isso. Mas ele se sentiu tão culpado que quando o livro foi publicado de um lado, ele saiu de trem por aí afora, sem saber pra onde ia. Tanta era angústia que ele não sabia que eu ia ser recebido aquilo. Eu acho isso magnífico. Eis um moleque corajoso. Ele estava trazendo um texto que era muito novo. Não pela temática. Quando ele faz os sertões, já tem três sertões escritos muito bons. Agora, desapareceram na história da literatura. Ficou o dele. Porque ele encontrou um modo de dizer que foi o mais astuto possível. Foi na camada. Ele guardou a superfície de cientificidade. e lá por baixo, ele incutou um venenozinho. Incutiu um venenozinho de linguagem literária. Ou seja, aquilo que não diz, significa. Eu não quero cansar vocês, mas só um exemplo. Perdão, miúdo. Quando tudo acaba, Ele também acaba o texto. E ele fica horrorizado com o que foi feito ali. Aquela coisa perpetrada, que foi a grande besteira. O primeiro gesto da república é uma estupidez. Em cima de uma pátria que procura, segundo ele, procura seus filhos armados até os dentes. Essa imagem é muito boa. Ele diz que ali é o momento em que a pátria procura seus filhos armados até os dentes. Tudo bem. Mas ele está tão indignado com aquilo que ele vai e diz assim no final do livro, que é até grosso, não é? Ele diz, olha, é impossível dizer aquela coisa tão bárbara só com a linguagem. Pronto. Ele poderia dizer isso e seria uma observação a mais. Mas o desgraçado foi mexer com a linguagem consensual. Ele diz assim, impossível dizer tudo ocorrido ali com a só fragilidade da palavra humana. Espera aí. Com a só fragilidade da palavra humana. Ele mudou o lugar do advérbio. Era só com a fragilidade. Só que só com a fragilidade seria uma frase comum. E ele dizendo com a só fragilidade da palavra humana, ele está chamando a atenção para a linguagem. A linguagem é só fragilidade para dizer um horror daquele. Por isso que esse moleque é bom. Enfim, eu... É essa coisa que se diz, olha, quando alguém fala mal, dizer que não há literatura brasileira dos anos 70 para cá, eu tenho alguns colegas muito cegudos, muito sérios, graças a Deus eu não sou sério, e ele diz, olha, essa literatura contemporânea não tem coisa consistente. E essas experiências que está se fazendo, isso passa no espaço de uma... Como é que ele diz? No espaço de um café. Mas em diversos momentos a cultura chamou para brevidade. Tem um cara que a gente nem se dá muito conta de que ele é romanticano, quase bregueiro, um tal de João Cabral, de Melo Neto. Também tem uma vibe de romântico de João Cabral. E ele diz assim... Como naquela história, por alguém referida, de um homem que fez memória tão ativa que pode conservar 13 anos na palma o peso de uma mão feminina apertada. A gente diz, espera aí, João Cabral mesmo? É surpreendente. Porque tem aqui uma densidade absolutamente romântica de romanticão mesmo. Mas, de um modo... É como aquela história, por alguém referida, de um homem que fez memória tão ativa que pode conservar 13 anos na palma o peso de uma mão feminina apertada. Como negar que isso não é um romanticão? Não é choroso. Sim. Mas alguém que ganha um aperto de mão durante muito tempo, guarda a lembrança dessa... É essa coisa que, digo, isso é... Enfim. Que, aliás, esses apertos de mão são, às vezes, muito perigosos. Tem uma figurazinha no México, Soropana Inês de la Cruz, que é a grande figura do México, poeta e tal. Ela tem uma coisa, uma vibezinha tão erotizante, é uma freira. Talvez por isso mesmo. Sim, porque nenhum de nós pode ser mais erotizante do que o pessoal desse mundo. Porque... Enfim, deixa. Não, eu não vou ter coragem de dizer porque sem transgressão não há gozo. Se tudo fosse absolutamente permitido, por causa seria bem menor. Mas como existe um não posso, um não sei e tal, pronto. Então, é justamente essa transgressão que chama a intensidade do eterno uso. Certo? Então, a freirinha diz assim... Unidas as duas mãos, as bem tecidas palmas das mãos, em movimento digam o que os lábios calam. Certo? É essa concisão de quem diz... Não precisa dizer mais nada. É um conhecimento do potencial da linguagem, que só usa mesmo o que for necessário. Certo? Se ela dissesse mais, perderia. Certo? Se ela se estendesse, perderia. Mas ficou ali na medida. Então, é... Vamos fazer uma pausazinha, vocês perguntam alguma coisa para não parecer... O que que acham? Tá, Ricardo, conduza aí. Há um tempo eu conheci um poeta de estrada, né? Ele usava a linguagem... O nome dele? Dão Reis o nome dele. Ele dizia fazer poesias marginais. Entendeu? Sim, sim. Eu achei bem legal essa inovação dele. Bem massa. Sim, sim. É só isso? Ela escreve que sai mais. Eu até tenho uma poesia dele lá, porque ele não vendia as poesias, né? Mas ele vendia de modo livre. Certo. Ele vendia... Cada um podia dar o valor que achasse que ele merecia, no caso. Certo, certo. E se ativa livre. Beleza. Morival, ano passado eu fiz uma oficina aqui... É... Acho que era Luiz Braz, o... Me dói tanto ter que escrever um texto literário, porque eu não tenho a veia. Mas... Acho interessante compreender como se faz. E eu fiquei com uma dor nas costas, que subia para o pescoço. Mas consegui escrever umas três coisas que até publiquei no Facebook. As pessoas... Exato. Eu fico... Olhando de suas live para essas oficinas. E frequento. Passo até assessoria de imprensa para elas aqui. Eu sei, pois é, hein? Mas tem coisas no Facebook que a gente... E no Twitter, principalmente, que a gente perde o controle. Na hora em que o avião caiu, eu escrevi. Sem saber que amigos tinham morrido também. Entendi em 2014. A vida é agora, 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 agora. Isso teve não sei quantos retweets. Sim, sim. Muitos compartilhamentos no Facebook que eu fiz. É poesia, minha gente. Isso é só uma impressão. Então, esse discernimento, as pessoas não estão tendo. Quando eu digo que não escrevo nada literário, o que é isso? A gente faz cura. Eu também acho. Bom... O que é? O que já é literatura? É literatura quando a linguagem, em vez de contar, canta. Quando o próprio modo de usar a linguagem, muito mais do que está dizendo alguma coisa, está significando o agora, agora, agora. Essa premência de imediato está no agora, agora, agora. Essa é claríssima. Essa é claríssima. Coesia ou coesia? Sim. Coesia ou coesia? Coesia ou coesia ou coesia? Coesia ou 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 co E o que você acha dessas oficinas? Meu Deus! Eu acho oficina uma coisa que pode ser interessante. Pode ser porque estimula alguns, dá alguns a vontade de exercitar a linguagem. Já é uma coisa positiva. Não quer dizer absolutamente que oficina é igual à fábrica de fazer escritores. Não funciona assim. Alguém que é um excelente escritor e nunca esteve em uma oficina literária. E vice-versa. Também. Alguém que está em uma oficina literária, mas que publica um livro. Sim, mas publicar um livro não faz de você uma autora. Ana Maria Braga, com todo o livro, acaba de publicar um livro. Interessante. Isso não faz literatura. Minha homenagem é Adriano Sossuna. Como é? Minha homenagem é Adriano Sossuna. Quer dizer, isso não faz literatura. O que faz um autor é quando alguém, pelo menos em três momentos, acrescenta. Primeiro, acrescenta ao modo de tratar um tema. É um tema já batido, mas ele tratou de um modo, de um enfoque novo. Acrescenta na linguagem. Ele cria uma linguagem que antes dele a gente não conhecia ainda. Então, tem um ganho. Segundo ganho. Um terceiro ganho. Um autor é alguém que eu leio e mexe comigo. Ou seja, que me transforma em alguma coisa, porque o texto é forte. Então, essas três coisas fazem de alguém e um autor. Isso é um autor. Até o sentido etimológico de autor, autore, augmentare, que dá em francês o verbo augmenter, que é aumentar, já diz isso. Autor é aquilo que aumenta. É alguém que passou pelo protocolo linguístico e deixou a marca. Ele aumentou com aí alguma coisa. Depois de Clarice, essa linguazinha brasileira não é mais a mesma. Depois de Guimarães Rosa, claro que o desgraçado é um autor. Porque ele acrescentou ao protocolo linguístico nosso muita coisa. Como o Joyce fez no inglês americano, com o Ulisses, com o Gada fez com o italiano, enfim, um autor. Mas ele acrescenta pelo menos em três dimensões. A matéria que ele trata já é conhecida. Originalidade não é um requisito. Mas o modo como ele tratou, o ponto de vista é novo. A linguagem. Ele mexeu de tal modo com a linguagem, que ele deu as possibilidades de dizer a língua, ele deu as possibilidades com alargamento. E a terceira coisa, ele mexeu com o leitor. Nada pior que um autor que você termina de ler e você deixa de lado e vai embora. E você nem lembra quem foi dez minutos depois. Nada pior para um filme do que que você terminou e você saiu apagando, amassando o saquinho de bicoca e vai embora falando sobre outras coisas. O filme interessante é aquele que você terminou de ver e você fica xingando o diretor, ou o personagem, ou a temática, ou alguma coisa, ou louvando, mas você carrega em você. Ah, é um filme que existe. Existe. Você não te deixar nada, nada, é, um espaço perigoso, é. Nada pior do que uma pessoa que você passa e você diz, olha, rapaz, olha, me ensinei aqui, ela não existe. Por isso, não quero me aventurar desse espaço de jeito nenhum, mas por isso, amor mesmo, só acaba quando você encontra lá na frente a pessoa e não te diz nada, você passa adiante e tá, 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 acabou-se. Agora, quando você ainda encontra e tem raiva e tem memória e tem você, não acabou, não acabou, certo? Agora, uma obra de arte, um texto bom é indiscreto. Um texto grande é indiscreto. Uma obra de arte é indiscreta. Indiscreta porque o sujeito vê a obra e ele se sente, certo? Você vê um filme como você vê uma pessoa, pronto. Você vê um texto e aquilo que o texto provoca é aquilo que você é. Por isso que uma obra de arte é uma obra indiscreta, porque ela revela cada um de nós. Certo? Ela revela aquilo que nós somos. O que diabo nós somos? Nós somos aquilo que nós sentimos. Essa é a nossa verdadeira identidade. O resto é café pequeno. São pertenças, como se diz. Certo? O fato de ser flamengo, ou náutico, ou esporte, ou tudo mais, isso não é identidade de alguém. O que você pode perder e se manter absolutamente o mesmo. Certo? Agora, nós somos absolutamente aquilo que nós sentimos diante das coisas ou pessoas. Isso que nós sentimos diante, isso a cada um de nós sente. Isso é a tua identidade funda. O resto, não. Então, um autor é aquele que tem esse modo de tocar e não deixa nenhum leitor impune. E é aquele texto que você lê agora, entende alguma coisa. Você lê cinco anos depois, você entende outras coisas e vai assim. Você vai alargando o teu leque de percepção daquele potencial de sentido que é um texto. Um texto é como uma caixa de força em casa. Aquelas caixas de força elétrica. Então, o texto é esse. Ele vai distribuindo energia de significações ao longo. Sim. Agora, vocês. Eu entendo, desde o princípio que você coloca em questão, essa questão de valorar. De valorar, porque não é de agora que essa questão que você coloca como linguagem, eu queria o termo que você usou algumas vezes, mas enfim, você diz assim, você diz que é importante essa valoração. Aí, a minha pergunta, à medida que você foi falando assim, é quem vai valorar? E me vejam alguns escritores. Ótimo. Me vejam Paulo Coelho, por exemplo. Sim. Paulo Coelho. Sim, sim. E me vejam também alguns cânones que, embora estejam se colocando aqui essa questão de outros olhares para essas outras linguagens, que, embora elas sejam curtas ou breves, elas são cheias de significados e aí expressam poesia e tal. Minha pergunta é assim, eu acho que quando você escreve, você quer ser lido. E, assim, são vários questionamentos, na verdade. Eu quero chegar a um, a minha pergunta é assim, como, quem vai, assim, como você vai apresentar, quem vai ver isso, esse autor em você? Porque eu penso assim, você, eu não estou conseguindo formular o, porque eu quero várias... Vai simples, vai mais direto, assim, e eu aguento porrada tranquilamente. Você falou que só... É, eu aguento porrada. Não, é porque... Porque a gente cabe no mesmo campo, então nossas brigas são absolutamente no mesmo espaço afetivo e tal, então eu não me preocupo não. É, é de onde virá essa pessoa que vai dizer... Quem vai dizer que isso é poesia, que isso é literatura? A pergunta é essa, porque agora há pouco tem um filme dele, tem um filme que fizeram para ele, que foi o Paulo Coelho, e ele tem um espaço social de privilégio, e embora eu não seja mesmo uma pessoa altamente leitora, li alguns livros dele e sinceramente não gosto, não vejo isso que você diz. Essa imagem toda que você coloca para a poesia, eu não sinto nos escritos dele, mas ele é lido. Claro, e você acha que é legítimo que alguém leia e goste, porque ele é literatura, como se diz que o cara não é? Não, com certeza. Nós não temos um padrão, um cânone para dizer isso aqui é o bom, é o sagrado, o que não se aproxima disso aqui é menor, não, isso muda com a história. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, me pediram para falar sobre mídias e tal e literatura, eu estou perdendo a literatura nesse espaço, mas também não estou dizendo que toda literatura de grandes textos e tal, me perdoem a brincadeira, que esses grandes textos são menores. Não, não, é questão de tempo, certo? Nós estamos num momento em que a velocidade é fundamental, essa coisa meio vertiginosa do ritmo do contemporâneo. Nesse ritmo contemporâneo, é essa brevidade que diz melhor o que está se fazendo. Pronto, um, não quer dizer que existe um momento, cada um de nós tem um momento de literatura e nesse momento existe outro tempo de leitura literária, certo? Que são aqueles, como diria a Mato Superiora, dos preliminares, que você quer estender, 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 entende o que eu estou falando, não precisa fazer o desenho não, né? Pois bem, eu estou pensando em coisa safada, claro, mas eu quero dizer assim, existe um texto, um texto de, é porque Barthes diz assim, olha, existe um texto que é de prazer e um texto de gozo, certo? Isso não sou eu não, é Barthes, não tem nada comigo. Eu aceito inteiramente isso porque existe um texto que você lê porque é legal, um texto mais ou menos bom, curto e tal, E existe um outro texto, um pouco mais longo, mas que você guarda um tempo para isso aí. Você sabe que ele é longo, mas ele vai te dar uma coisa que você vai descobrir sozinho e tal, e isso é o gozo, ou seja, é aquilo que não pode ser dito de outra maneira. Não pode resumir, reduzir, não. Porque o grande texto literário tem, às vezes, um tempo, uma temporalidade que exige... Eu tenho muito medo que alguém me entenda como alguém que vive pregoando a concisão e a brevidade como o único valor. Um dos valores do contemporâneo, que não anula esse outro tempo mais longo. No caso do Paulo Coelho, que ele tem que sair em qualquer discussão, ele não é menos literatura, certo? Da mesma forma como, deixa eu pensar aqui, como Lobato, não é menos literatura, certo? Só que você não lê Lobato hoje como você lia quando Moleca, há um tempo atrás. Porque ele correspondia ao teu imaginário daquele momento, ele preenchia aquele imaginário. O diabo é que você cresceu. Quando você cresceu, o teu imaginário fica um pouco mais exigente, com o teu paladar. E então, aquele texto continua sendo um texto literário, interessante, uma referência, mas tua exigência avançou e mudou. Então, Paulo Freire tem uma contundência muito grande no texto político, mas o Paulo Coelho, estou pegando Paulo Freire de um lado para mostrar no plano político, uma contundência diferente que o Paulo Coelho tem da não contundência no espaço literário. Deixa eu te dizer uma outra coisa, deixa eu te mostrar só um exemplozinho. O que Paulo Coelho leu foi Roisbrook, foi Tereza Dávila, foram esses grandes místicos que são os norteadores ou desnorteadores e tal. Só que ele não passa, ele não passa esse registro tal qual. Ele toma esses norteadores e ele dilui numa linguagem palatável para um número maior de pessoas. Pronto. É legítimo? É. Agora, se você acostumou com Romainé Conti, com Pinot Noir, com um bom vinho e tal, quando ele servir uma sangria, você vai achar interessantezinho. É beleza. Mas é o teu paladar que ficou mais exigente e reconhece aquilo como uma bebida legal. É uma sangria. Quer dizer, ali tem. Enfim, o vinho, mas está diluído em água, em maçã, em açúcar. É gostoso. O fenômeno Paulo Coelho é o fenômeno de um... Ele encontrou um registro retórico que toca a maior parte e contenta a maior parte de público. Pronto. Perfeitamente lícito. Então fez uma fórmula mística. Pois é. Feito só. Mas eu falo de valoração. Ele olha a parede meia com o Don Quixote. Quando o Don Quixote publica, seis anos depois, antes de seis anos, ele já é um enorme sucesso até aqui no Peru. Ele tinha publicado, acabava de publicá-lo na Espanha. Mas ele era lido, 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 lido. E pelo fato de ele ser lido por todo mundo. Menor? Não. Então não é a popularidade que faz ser maior ou menor. Mas eu falo da linguagem. Ah, sim. Eu falo dessa desautomatização. De você sair de si. Sim, sim. Agora, a linguagem de Don Quixote é que permitiu o texto passar e ultrapassar o tempo. E Paulo Coelho está preenchendo muito bem esse tempo. Quando eu era jovem e belo, quer dizer, ontem, na minha juventude tinha um texto fantástico, que era o Deus Negro, Neymar de Barros. Era lido a febre, era lido por todo mundo e tal. E era um texto que... Cadê? Mas contentou um pequeno momento. Era mesmo literatura? Sociologicamente, não. Porque cumpriu uma função. Sociologicamente. Mas passou para cá e... Não, eu consigo entender o que você pode entender. É só para a gente dizer assim, olha, a gente não pode ter, com literatura, você não pode ter preconceito. Mas a condição para você não ter preconceito é você ter um conceito. Não, o meu questionamento era o que faz de um autor um autor. E eu coloquei como exemplo Paulo Coelho. Porque a gente ficou aqui questionando essa questão do texto maior, do texto menor, da concisão. Sim, sim. Do que seria texto bom. Menor em termos de expansão. É, falamos de linguagem, do conteúdo mesmo, do significado. Sim, sim. Falamos disso. E aí eu fiquei questionando de mim assim, o que faz de um autor um autor? Aí me veio Paulo Coelho, mas me vieram outras pessoas. Eu estou querendo tanto lembrar o nome de um autor que eu escrevi esse ano, mas ela é uma poetisa marginal, muito conhecida. Mas eu não consigo lembrar agora o nome dela. Não me... Já busquei tanto novamente e não deu. O modo de você medir um autor é o tipo de experiência e linguagem que ele faz. Então, há um consenso, mais ou menos temporal, que vai dizer um grande escritor ou não um grande escritor. Isso muda com a história também. Há duas gerações atrás, tem um grande escritor que duas gerações passaram com indiferença. Por isso que o cânone não pode ser centralizado. Ele é um referencial sociológico do cânone. Porque alguns passam. Outros implicam em permanecer aí. Pronto. Professor, mas a resposta... Volte já. A resposta não seria a crítica, por exemplo. Se surge uma Clarice Lispector agora, nos tempos atuais, Ela escreveu um excelente livro, Clarice, copiado Clarice. E 100% dos críticos dizem que é um livro ruim. Isso pode acontecer. Isso aconteceu com a própria Clarice, foi muito mal recebida. Tem um rapaz amigo meu, insuspeito, um cara muito bom, que recebeu o texto de Clarice, eram umas poesias. Aí ele disse, minha filha, a literatura não é seu forte. O rapaz se chamava Manuel Bandeira. Eu quase disse, peraí, como é que pode? Sim, só que Bandeira vinha com uma sensibilidade de linguagem que não tinha nada a ver com aquela violência de linguagem que a Clarice estava fazendo. Percebe? Então, a gente tem que olhar a literatura como é alguma coisa que traz um dissenso. Por isso os críticos literários trabalham, mas trabalham sem segurança nenhuma. como Jorge Amado, né? Sim. Mais de 100% do que Jorge Amado. Sim, sim. Que até hoje ainda tem as controvérsias em torno de Jorge Amado. Mas é uma presença. Não, isso aí já agora não. Mas nos anos 70, 80... É, não, sem dúvida. Não, né? Para a crítica não. É verdade. Para a aceitação, a questão de valor, não. Mas hoje, por outros motivos. Muda. O que muda, não é? A noção de valor, ela muda. Muda, muda porque tem o fato de o cara ser uma espécie de representante, porta-voz de toda uma comunidade. Certo? Então, não há baianidade, eu estou a dizer assim, sem Jorge Amado. Ele é um representante. Ao mesmo tempo, na Grécia, não há greciidade sem Ilíada ou Odisseia. Porque era um texto onde todo mundo se via. É, quer dizer, é uma espécie de cimento social que a gente tem. Não tem cultura hindu sem um... Um cabarata. Sem um vagabaleta. Pronto. Porque são esses textos que agregaram os valores da comunidade de lá. Certo? Então, isso é além. A poipira é a Cristina Cesar. Cristina Cesar. Ah, sim, Cesar. É, Cristina Cesar. Era ela que eu estava lá. Ah, sim. Para descobrir este ano. Porque eu ia colocar também em questionamento o cão. Que é tido como valor, né? Para a escola, para... Sim, sim. E aí, eu... Dentro de uma cadeira lá... Poesia da Contemporaneidade, a gente discutiu alguns poetas desse tempo. E eu a conheci. E, assim, vim de grande valor, né? E ela faz a concisão. Ela tem poesia bem concisa, assim. E bem cheia de significado. E aí, são só questionamentos, assim. Sim, sim. Que eu venho fazendo. Não, e a gente está bem para isso. Obrigada. Na mesma linha do pensamento sobre o Paulo Coelho, a juventude não está lendo. A juventude quer dizer, os adolescentes não estão lendo o Paulo Coelho. Estão lendo as sagas. Sim. Que são quase uma nova liga. Sim. São textos de experimentação de linguagem rasa. Uhum. Com uma apresentação... Não, não. Tem coisa mais nova e mais linda, com aplicações de dourado na capa, capa dura. Quarenta reais cada um. E você tem que comprar os quatro. E as crianças compram, menininhas de doze, treze anos, sem ler uma primeira linha. Eu acompanhei meu filho, que hoje tem dezenove, lendo Harry Potter e dizendo a Eric Hitchie, isso aí não é literatura. Isso aí é uma coisa gostosa de ler, é um negócio com massa, mas saborei as palavras. Tem aí o quê? Um arroz. Isso é engraçado, assim tem. E assim ele passou a ler também, Os Srs. dos Anéis, outras coisas, outras sagas mais robustas. O que a gente pode fazer com isso? Como a gente pode aproximar isso que é mais sedutor dos cânones das coisas mais robustas, mais musculosas? Mas, de Arturo, olha, não tem um animal mais solitário do que adolescente. A única forma que ele tem de sair disso é socializar o imaginário. Então, eles estão lendo o que todos os outros estão lendo, desangustia muito. Mas os professores lê também. Pois, exatamente. O que tira um pouco essa angústia de você se sentir um bicho diferente de todo mundo, que é próprio adolescente. Quer dizer, a gente mantém isso o resto da vida, mas pelo menos a gente tem a coragem de dizer assim, aquilo que é o bicho absolutamente estranho, eu guardo para dentro de mim. Quando eu socializo, eu socializo aquilo que eu amputo de minha estranheza. Eu não consigo, eu não vou dar para todo mundo as minhas estranhezas. Não, só para muitas, pouquíssimas pessoas. Mas nós só somos sociais à custa de amputações. Quando cada um está absolutamente sozinho, é que a gente olha assim e se sente muito estranho. Pronto. Isso a gente guardou. Agora, o adolescente sente a estranheza e, de repente, ele percebe no outro, no outro, no outro, essa estranheza projetada no imaginário comum. Aí dá aquela satisfação de estar linkado. Eu li um artigo sobre... Eu participo de muita oficina e sempre estudo grandes temas que vêm à tona. O Paulo Coelho, o bruxo, o Paulo Coelho. E a questão da leitura dos adolescentes, como o Harry Potter e essas outras sagas que têm aparecido. E eu também nunca tinha conseguido tirar uma conclusão do que realmente é interessante para esse pessoal estar lendo essas coisas. E aí eu acabei lendo um artigo, consegui achar um artigo sobre isso, um artigo em inglês que um amigo meu traduziu e conseguiu postar para esclarecer algumas coisas. E ele disse que o que importa, a priori, é que o adolescente leia, que ele pratique o hábito da leitura, porque a partir daí pode ser que ele venha a ler outra coisa, ou pode ser que ele não tenha o menor interesse, que pare de ler e vá viver a vida dele sem necessariamente precisar da literatura. Ele fez uma comparação como assim... Não significa que porque você está lendo Harry Potter, você vai só continuar lendo essas coisas e aí 50, 40 de cinza, tá, total. Do mesmo jeito que não significa, eu acho muito engraçada essa comparação, que o cara que fuma maconha, ele vai evoluir para a heroína. Não é uma coisa... uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode, sim, despertar para um lado na literatura, porque a literatura é como arte, né? Essa sensibilidade também pode não fazer a menor diferença para ele. Mas que o hábito da leitura, por si só, ele já é bom o suficiente para o aprendizado, para a leitura, para a produção de texto, para tudo isso. Porque são doidos, né? Para baixar de arte, né? Claro. Para sobre. Então a gente precisa criar estratégias para trabalhar com essas sagras... Também, com certeza, para poder contextualizar fica até mais fácil. É, acolher. Acolher, essa é a palavra. A pior palavra em literatura é excluir. É, sim. Mas é aceitar, transformar e depois procurar ver o que se pode interagir. Não sei se vale como ressalva, mas eu acho que eu boto para colocar em discussão. Mas um beco em que a crítica não alcança. É que, antes de tudo, a literatura, assim como a felicidade, ela é pessoal. Então, se um garoto lê Harry Potter e ele vai vir a falecer com o próprio Harry Potter como seu melhor livro, isso ninguém vai poder modificar. Entende? Então, acho que esse é o canto que a crítica nunca vai conseguir tocar. É por isso que uma releitura, uma intérprete, uma análise em palestras em determinados fins, ela nunca vai ter 100% de certeza. Nunca? Sempre vai ser 99,9%. Pelo melhor que ela seja. Ainda bem. Nenhuma teoria casa com o real do texto. Todos os teóricos vão falar de um certo modo, essa teoria, aquela, aquela. Sempre vão falar de um certo modo e vão tocar. Mas nenhuma. O texto é sempre maior que qualquer. Essa questão do cânone pessoal, cada um de nós traz seu cânone. Você, às vezes, está lendo um texto que você gosta e que você talvez nem levasse para ter o mundo acadêmico e tal. Mas eu gosto disso aqui e cagou-se. Então, isso é o direito que cada um tem de ter para o seu cânone. E depois trabalhar com tarefa analítica, o que é consenso e tal. Até que vem. Eu estava conversando com esse rapaz, que é o dono da casa. Quando é que a gente faz uma pausa? O Larival, vamos só fazer uma colocação, porque antes que eu me esqueça. Está a fama da questão do Twitter. Eu sempre escutava o que é Twitter, mas eu não sei o que é, porque eu nunca... Mas eu também não. Ela também não, viu, Larival? Normalmente o Facebook. Mas eu estava lembrando da questão do Twitter, mas eu pensei em outras questões desses suportes que promovem. Porque eu trabalho com desenho, eu gosto de desenho, gosto de artes clássicos, mas brincar. E que o próprio formato de texto também mudou. Porque tem os vídeos-poemas, tem trabalhos que é feito com imagem e letras. Tem uma figura aqui, Ricardo. Isso é incrível. Jussara Sarazá. Essa criatura está aqui de Recife. Ela está no outro mundo, lá para o Rio Grande do Sul. Mas ela faz umas coisas absolutamente fantásticas. Ela joga um poema com um fundo de música barroca, com umas imagens móveis. E isso aqui não está ilustrando aqui, Daria. É que tudo faz parte do conjunto. Tudo significa igualmente. Bom, um crítico literário convencional não sabe tratar. Não sabe. Legal. E eu acho que isso aí alargou o regime sensível, alargou as possibilidades. Porque você trabalha com... É como se você criasse uma forma de dizer que o próprio suporte, ele não é um. Ele é várias coisas ao mesmo tempo. Então eu acho que isso é interessante. Acho que isso daí é uma coisa que é muito de agora. É uma coisa nova. É uma coisa muito nova. É uma coisa moderna. Escuta, vocês o que acham? Refaz uma pausa? Vocês não estão cansados? É só para ir ao banheiro. Perdão? Eu queria mais ir ao banheiro do que comer. É, mas pode ser que... Ou a gente continua... A pausa repressa é bom por isso. Não, faça a pausa. A gente vai no banheiro. É, uma vez. É. Ah, então, pelo segundo tempo, sem o direito à provocação, no segundo tempo eu queria mostrar algumas coisinhas dessa literatura feita hoje. Sim, é? Eu acho... Gente, eu queria pensar com vocês, ao dividir o tempo para não ficar muito nem cansativo, nem se alargar demais, eu vou pedir só uns minutinhos para dar um exemplo daquilo que é literatura de alguma qualidade nessa outra sensibilidade de linguagem, que é a concisão. Bom, primeiro eu queria mostrar que não é novidade. Em determinados momentos da cultura, essa brevidade aparece, depois ela desaparece, depois ela volta. Então, isso já acontece com a poesia grega, acontece no século XVI, mais tarde, acontece, enfim, até o século XX, no início, e agora, no século XXI, porque o Twitter deu uma formatada, né? Um determinado registro de linguagem, mas eu estou pensando também, tem uma figura muito interessante, Safra, que escreve mais ou menos em torno de 612. A gente só tem dela uns fragmentos, mas tem coisas assim, que ela diz, no mundo grego, é muito importante perceber a geografia. Tem umas 200 ilhas. Então, quando as brevidades aparecem, entre Órion e Sírio, isso quer dizer exatamente um tempo na estação, em um determinado momento do ano. Porque para nós, Órion, Sírio e não sei o que, é só brevidade, é o nome de nome de uma coleção, ou de poetas, ou de tal. Ali no mundo grego, isso é importantíssimo. Então, tem um poema que ela faz assim, A lua submergiu, e as brevidades, é meia-noite, e eu durmo só. O verso final, em grego, Ego monocatêudo, fica exatamente isolado, e eu durmo só. Até, como é que eu posso dizer isso? Graficamente. As brevidades, quer dizer, a lua submergiu, Eu sei quando é que a lua aparece, quando ela não está. E quando ela diz, as pleiades, também, submergiram, e ali está Órion e Sírio. Então, eu sei que é final de julho, começo de agosto, então é um mês bonito, é um mês quente, é um mês de juventude. É um mês assim, e ela faz, as horas passam. Esse hora, o horá, em grego, tanto é a hora, como é a estação, como é a determinada estação da vida, quer dizer, ela está em plena juventude, o horá, dá essa polissemia de significação, é igual monocatêudo, e lá embaixo, e eu durmo só. Então, é uma brevidade carregada de coisas. É uma figura que está com vinte e tantos anos, e que está dizendo, olha, o mundo lá fora, é absolutamente primavera. mas eu durmo só, isso não é, isso é invernal. Pronto. E eu durmo só. Então, essa, essa aposta na brevidade, quase contundente, aparece ali, se a gente pensar, vai até a dezessete, e, e tem um moleque de ouro também, que em determinado momento, ele diz assim, eu não sei o que será de mim, eu não sei, nem me importa saber, eu só sei que havia um mar à vista ali, você passou por mim, e eu me perdi. Isso é Djavan, mas um texto, em que ele diz assim, eu passei umas horas pensando isso, eu acordei, voltei, também puderam, isso é a brevidade que custa. Quando o desgraçado, o Djavan diz, mas eu acordava e voltava para pensar a frase, tem uma vibezinha ali nele, que ele escritou, que é de poeta, ali, Alessandro me perdoe, mas ali, o músico mora a parede e meia como poeta, alguém que acorda, que vai pensar na brevidade, que custou, como diz Vieira, mas é, eu não sei o que será de mim, nem me importa saber, eu só sei que havia um mar à vista ali, você passou por mim, e eu me perdi. Dizer mais, é superfluo, não precisa dizer nem menos, nem mais, está ali, na medida. Então, é esse tipo de coisa que eu vi alguém fazer. José Rezende Júnior é um moleque moço, muito bom, e que faz, fez uns contos em torno de 140 caracteres. O livro foi premiado, aquela coisa toda e tal, incensado, mas foi uma coragem de fazer contos absolutamente medidos e comedidos. Então, para esquecer, a viagem do infeliz navegante, para esquecer, para esquecer o grande amor, tornou-se marinheiro, cruzou sete mares até o fim do mundo, inútil, era sempre a mesma mulher em cada ponto. Outro, que eu gosto muito, é duelo. É todo um conto, duelo. Eu indo rumo ao desastre, pernas bambas, mãos trêmulas, nós dois, frente a frente, e eu, num gesto rápido e suicida, tirando ela para dançar. cabe em 140 caracteres, mas é todo um contexto, que está bem dito, bem resumido, temporal. Chegou em casa, já não tinha em casa. mas aqui, uma outra coisa, que é um ídolo. Isso aqui é uma coisa bem realizada, é maternidade. A gravidez, tranquila, o parto, rápido, indolor, as dores vieram depois, para a vida inteira. É uma mão, que amestrou a concisão. Então, a gravidez, viva, tranquila, o parto, rápido, indolor, as dores vieram depois, e para a vida inteira. Maternidade. Enfim, só uma coisinha rápida, é nossa casa. Vês a casa, moramos nela, a vida inteira. Está em ruínas, mas foi mais forte, do que a família. Dois arruinando primeiro, um a um. Enfim, também, que não é de jogar fora, é eu sei que vou te amar. ou eu sei que vou te amar. Tem coisa mais, né? Mas é assim, eu daria de graça para qualquer um, feio, sujo, malvado, mas de ti, eu cobro o dobro do que tens e do que não tens, porque eu sei que eu vou te amar. Enfim, é isso aí. Então, é possível fazer literatura nessas... Claro que é possível. Não quer dizer que é necessário só escrever lá nesse espaço, tão livre, só nessa vibe de preocupação com ele. Não, não. Agora, quando alguém tem um interesse em criar um ritmo novo nesse espaço literário, assim, então, isso é possível. por exemplo, então é... Dorival, você conhece o menor islam do mundo? Não. Eu vi na balada literária do ano passado, acontece no palquinho com uma micro ampulheta e, às vezes, o islam é de 10 segundos, às vezes, é de 3, às vezes, é de 1. Daniel Michoni, poeta, paulistano, que estava explicando as regras e ele dizia exemplos de poema inteiro com minutos, com 10 segundos, 3, 1. E nós vimos no palco Wilson Freire, Miró, os nossos poetas daqui que estavam lá também concorrendo com 3 segundos. É massa. Tem um moleque daqui muito boa e não conhecia a voz. Uma vida toda pela frente. O tiro veio por trás. Tem coisas assim bem... Esqueço agora o nome dele aqui de Olinda Góes. Eu até escrevi um texto... Como é? Múcio Góes. Eu até escrevi um texto acadêmico e roubei o poema dele para explicar olha, isso aqui é novo. O desgraçado faz um poema que é uma epopeia amorosa com duas palavras. Ele só torceu as duas palavras que é assim nós dois, dois nós. mas o que é de interessante é você projetar um clima de amarramento de não sei o que de complicação com duas palavras torcidas ou distorcidas nós dois dois nós. Não precisa nem acrescentar cego não, pode dizer então é só sim, queria ouvir vocês vocês vão mudar uma de dicionário e dizer não tem palavras eu queria falar dessa questão do concurso que tem realizado por um evento literário que tem aqui em Pernambuco é o Toque 140 todo ano tem um concurso de poesia no Twitter e aí um concurso com premiação inclusive eu estou sendo pago não para fazer papai eu só estou assim mostrando como a questão dessa poesia no Twitter ou essa forma breve de literatura tem sido valorizada nos últimos tempos já deve estar na sua quinta ou sexta edição escritores do Brasil inteiro se escrevem no negócio que no final eles publicam uma antologia com os 100 melhores poemas e os 3 primeiros lugares eu acho que os 5 primeiros lugares ganham o clima dele e é muito legal eles estão grátis e tal e é uma divulgação boa também e tem muita coisa boa tem uma amiga minha lá de da Bahia a gente se conheceu justamente no evento porque eu consegui evitar uma poesia minha ela colocou uma dela me deram um homem como mote e eu glosei essa poesia dela acho que a minha era alguma coisa na época era alguma coisa do raicai do raicai não a como era assim a tromba não alguma coisa agora mas teve um que eu tentei eu digo acho que vai entrar essa eu passei 3 dias fazendo um raicai porque o tema do evento era literatura oriental e aí eu coloquei árvore grande bonsai range de medo quando chove raio cai agora para poder conseguir essas dentro da coisa foram 4 dias e umas que eu fiz assim tão simples acabou entrando em um lado um elefante não consigo lembrar mas muita coisa legal tem muita coisa boa mas além do preto também organizou os 100 menores pontos brasileiros do século né tem muita coisa boa vou até procurar alguma coisa aqui mas não o Alexandre é alguém que é muito legal estar aqui porque ele está sempre a cavalo entre duas coisas ele é músico e é literato e é literato é poeta e é músico então muito boa estar aqui eu sou fui criado em sou rato de laboratório rato de oficina rato de oficina eu participei já em meu vocado inclusive com o Orival e com o Marcelino que é justamente batendo nessa tecla da narrativa curta que é uma coisa que é muito contemporânea que tem muita gente trabalhando até o Dalton Trevisan também a Lígia Falun Falun Estelas o pessoal até da velha guarda da literatura contemporânea para trabalhar Marina Colassanti que tem uma pessoa tão jovem Marina Colassanti fez uma coisa de absoluta juventude fez fazer um livro só de contos mínimos pronto Marina Marina quer dizer ela tem uma idade que poderia estar dormindo em cima dos loucos que conquistou mas ela se aventurou por um registro louco deixa eu ver como é que como é que vou trabalhar só um pouco com esses mas eu quero primeiro dizer olha me desculpe eu não estou querendo contrapor essa brevidade a literatura convencional de que há espaço para as duas coisas mas quero dizer que só existe um tal de Graciliano Ramos porque ele se Gracilianizou ele não nasceu Graciliano certo ele nasceu um moleque como qualquer um de nós fazendo aquelas frases convencionais enormes num jornalzinho chamado de lucro uns poemazinhos horrorosos falando sobre o pôr de sol e não sei o que era Graciliano sim mas ele ficou tão preocupado com linguagem que ele foi se Gracilianizando pronto certo e aí então ele fez um tipo de registro que tem todo mundo na geração dele em Graciliano Graciliano é diferente é essa sensibilidade um cara que se afirma pela negação pronto ele vai dizer não isso não isso não isso não e sai cortando dizer bom então o que fica é ela fez uma pergunta no começo sobre essa questão das oficinas o pessoal desculpe se eu estiver falando muito é porque eu estou vendo todo mundo calado eu fico a socializar e tem um cara chamado Samir Mesquita que foi assim não sei se foi descoberto ou se foi criado ou se foi moldado por Marcelino numa oficina aqui em São Paulo que lançou dois livros geniais um é uma caixinha de fóssil uma caixinha de fóssil mesmo quando você tira abre aqui os palitos aí você tira é um livrinho bem pequenininho tem a foto dos fóssil parece uma caixinha de fóssil mesmo o nome do livro é Dois Palitos é um livro feito inteiramente de microcontos e é assim Dois Palitos porque é uma gíria lá no Rio diz é Dois Palitos é uma coisa rápida e a biografia tem microbiografia é uma coisa genial o Menor de Lã também resulta em antologia anual também né eu queria lembrar uma poesia do Samir Mesquita eu falei tanto que é tudo é o melhor mundo olha eu queria dizer que as duas asas que levantam um poema são a satisfação e a surpresa você lê alguma coisa que você sente aquela satisfação por uma inovação de linguagem claro e a surpresa você percebe puxa não tinha nada parecido antes então satisfação e surpresa são duas asas que levantam um poema e diz ah esse aqui sustenta e tal você pensa mas a gente está aqui para partilhar entusiasmo descobertas coisas não fica encalado não pelo amor de Deus o senhor citou um tempinho atrás que o início do século XX é onde ocorre essa brevidade da escrita mais ou menos é o que acho que é o Juan Rufo fez com Pedro Páramo sim sim eu não estou lembrando mas acho que é década de 60 que ele lançou mesmo o livro com fotografias também não vem a ser pelo menos para América do Sul não seria o ápice dessa essa brevidade ou seria um pouco arriscado não, acho que sim quando eu trabalho com o Pedro Meus inclusive você é um dos meus com o meu pessoalzinho eu digo assim olha esse tal de Guambo ele é o Marcelino Ramos da Bacaratina sobretudo do México porque o que ele fez com a linguagem do México foi a depuração Pedro Páramo por exemplo é uma depuração de linguagem num mundo que é palavroso a literatura mexicana era uma literatura ufa aí o cara vem e faz uma encontra um registro absolutamente de condensação olha o que você lembra quando tem uma moleque que trabalhou comigo um tempo que eu mandei para o México agora está nos Estados Unidos trabalhando justamente com o Graciliano com o André muito bom Juan Rulfo Juan Rulfo esse cara é um cara em literatura mexicana os livros dele são pequenos fortes contundentes e assim você não sabe se é realismo maravilhoso você não sabe se é porque é tudo aqui é uma espécie de milk cheio de experiência ontem eu até me surpreendi porque eu fui tocando um livro dele eu identifiquei o nome tinha as fotografias por ele do México também querendo ou não mas é uma brevidade na própria fotografia é um sentimentalismo curto e tocante e o cara é escritor faz uma obra tamanha e ainda fotográfica é verdade ah Juliano por favor ele é entusiasmado já ele tira essa flacidez da frase latino-americana ele tira essa flacidez e deixa umas frases só músculos bora na balada literária do ano retrasado eu ganhei um livro de microcontos que era de quatro alunos de oficina do maçalino eles se juntaram aí fizeram cada um tinha por exemplo 20 microcontos pra fazer aí eu até já lhe mostrei esse livro bem pequenininho assim é bem o livro já chama atenção porque é um livro tipo a diagramação dele é linda só que aí eu ganhei demorou muito tempo pra eu pegar esse livro de novo pequeno assim tá quando eu abri assim o terceiro microcontos aí é o que eu mais gosto são acho que uns 40 eu vou ler aqui é pequeno mas o nome dele é Tris Tris entre o nunca mais e o pra sempre tinha a nossa história aí eu fiquei o como é que o tempo como é que ela conseguiu é uma moça que faz isso aí você já começa tipo a perceber a identidade de cada um nos microcontos e é bem legal se vocês quiserem o nome do livro é contos mínimos eu acho que faz alguma referência ao livro da Marina Colasanti é bem legal se pudesse ser assim chato mesmo e dizer olha a função de tudo isso é dizer pra cada um de vocês por amor de Deus a linguagem é um troço importantíssimo certo quando escreverem tomam um certo distanciamento releiam será que é isso mesmo é isso que eu estou chamando de ética dessa sensibilidade nova com relação à linguagem você fala de literatura ou você fala de todas as linguagens aí você me pegou você me aperta sem me abraçar eu não tenho um microcontos é que eu não tenho condições de pensar em todas as linguagens meu terreiro é pequenininho é só literatura por exemplo quando você trabalha com imagem gravuras é só que posso falar de gravura trabalha com gravura o processo é diferente a questão a ideia de mínimo não existe a ideia de são outras formas de entendimento daquilo que é mais depurado ou menos depurado que é muito mais as artes plásticas elas estão eu acho que elas estão sempre um passo à frente da literatura elas estão sempre um passo à frente da literatura mesmo então é diferente porque um gravurista por exemplo ele faz várias gravuras para poder descobrir é essa é o exercício da mão é muito exercício da mão ou da concepção quando nasce pronta tem vários tipos tem dois tipos um que cria ou um que faz o projeto da criação ele cria concebe e aí vai desenvolver o projeto mas tem uns que não que eles criam isso me lembra a mão esquerda do Miró o cara diz não ele está tão acostumado já está tão ele é um trajetor de tal modo fazer o desenho que era para fazer uma coisa diferente ele tenta fazer com a mão esquerda isso é muito simbólico já para não fazer o convencional esquecer os caminhos né é o exercício de esquecer os caminhos falar em Miró ele diz assim antes de estar feliz até não vou a boleta que leva até a esquina esse é Miró o nosso neto Miró é outro Miró esse é outro Miró eu peguei o bom dia é o Miró esse Miró também tem um momento muito de consciência de linguagem é merece sentir inventar o meu sonho é que os cursos de letras apostassem na criação desacralizassem essas coisas e apostassem olha o que que cabe a um moleque moço como vocês são invenção certo o período de formação de vocês é um período interessantezinho mas já passou o período de formação é saber o mínimo de linguagem então agora é o momento de começar não mais formação mas o momento de criação isso é mais inquietante daquele fiozinho na barriga sim mas é aqui onde você vai fazer alguma coisa de simular ou não ou então vai ficar bem comportadamente aluno aquele de notas interessantes boas e tal pronto mas não há criação num consenso só um professor que cria fomenta isso nos alunos então só um aluno de letras que teve essa oportunidade e não de simplesmente ficar acertando ou errando as morfologias da vida é que vai fazer da sala de aula um recital pelo menos semanal sim o laboratório permanente de criação excelente pode colocar não será vamos vamos pra base essa hashtag eu tô usando no facebook pra falar sobre a minha caminhada querendo ser professora quando crescer vamos pra base porque se a gente pensar a palavra educação o étnico da palavra educhere quer dizer educhere fazer surgir a função da educação é fazer surgir algum tipo de criativo o contrário da educação é o adestramento pronto todo mundo pensando mais ou menos aquilo que é consensual pronto isso é tudo menos a educação bem-vindo à academia que é o lugar das rotas de fuga você tem que procurar as rotinhas pra escapar poder driblar os instituídos exatamente não driblar esse instituído não tem coração vamos embora vocês bora por isso que eu digo isso não é a novidade de vez em quando aparece na cultura é chamar a atenção pra pra concisão pra necessidade do impacto sim, eu queria que vocês fechassem vocês fossem dizendo alguma coisa pra gente ficar pensando que isso aqui foi um fórum de debates nada que cheire a aula não discutir coisas que partilhavam esses cobertos eu acho que quando as pessoas mortas coletam as mortas são tão atuais por exemplo eu tenho a senhora Roberto Piva e pra mim é extrema novidade sim sim a poesia dele é muito pra mim pelo menos incomum eu não estou acostumada e mesmo lendo pensada para a contemporânea ele me tira do sim do do afastado ele foi de um impacto muito grande naquele mundo ele continua sendo eu gosto muito do Piva também porque é inquietante diferente é porrada tipo de né é maldito maldito exatamente é mais ou menos a relação um expulso da república é expulso exatamente é porque a literatura mesmo é engraçadista porque é uma espécie de assembleia porque é um ajuntamento de pessoas em torno de literatura mas é uma assembleia de vozes discordantes todo mundo tem uma voz própria ali dentro por isso que é literatura certo não tem como fazer um um partido da literatura porque o partido é aquele que tem uma um mote uma voz né e isso deve percutir em todos os outros né palavra de ordem de um partido a palavra de ordem deve ser dita para todas as pessoas então um partido e um intelectual e um criador é quase incompatível com a natureza porque é uma assembleia a literatura somos todos como estamos aqui assembleados todos mas ao mesmo tempo cada um tem uma voz cada um que vai escrever tem que ter uma voz própria então é uma assembleia de vozes discordantes essa é a nossa fraqueza e nosso ponto forte eu não tenho literatura complementa ou substitui? não suplementa suplementa é é bem bem muito boa tudo nessa nessa concisão que a gente pode chamar de porrada mesmo literatura complementa olha eu tenho a impressão que a literatura é o sinal de que todos nós já somos falta nós nascemos falta pronto aí nós usamos para dizer essa falta um signo que é insuficiente que também é falta certo? mas literatura é sempre espécie de suplência que a gente procura fazer suplências simples de uma carência funda sempre em nós há uma carência funda o que nós fazemos em literatura é mesmo que Dante faz obcecado por Beatriz no momento que a gente tem esse nirvana além da banda esse nirvana significa pronto você vai dar linguagem mas enquanto a gente tem a consciência do humano o humano vai ser busca carência pronto e não carência como angústia como negação não como um sinal de de completude é divino você carecer do que ele complementa isso é fundamental não é não é aquela vibe para baixo ah eu mas enfim vamos embora se não faltar de vocês não falam e eu não consigo arrancar vou fazer uma proposta indecente pronto essa conversa toda que valeu em alguma coisa pode mentir eu também aceito mas esse ano tem uma conexão muito boa a literatura ser poesia que eu comecei a interessar mais esse ano há dois anos atrás eu só lia as sagas que eu dizia eu vou ver esse direção então acho que de um ano para cá eu comecei a ter contato com Cida Pedrosa que ela é minha vizinha aí eu comecei a me interessar mais ela comecei a prestar livros até quando eu vi que ia ter isso aqui então estava no teatro eu me interesse muito o que você achou no meio de novo é feio Cida é a sua vizinha mas para mim eu vim com mais orgulho é minha conterrânea nascemos do mesmo Bordalcoce agora vem quem? olha para cá não vai esse blá 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 todo te traz alguma coisa não, mas se não não responde só assim você achou muito chato isso aqui meio cara de aula não? eu não gosto de aula mas também todo o basoquismo está na natureza não é uma conversa mas é que eu sou eu sou muito calada em sala não, mas eu acho muito importante essa discussão de a gente discutir o que é literatura o que não é e ver que realmente não é uma resposta fechada minha visão minha visão é com relação a essa questão de a Alvin, por exemplo e a Harry Potter, etc agora está na natureza e mesmo que não tivesse também e essa questão da linguagem literária que às vezes a gente fazendo internados estudos a gente termina às vezes esquecendo um pouco justamente o que faz o texto literário ser o que ele é justamente essa linguagem perfumada vou usar a expressão que eu li recentemente no livro não tem alguma coisa eu acho que é isso não não quem eu posso olhar mais e que a pessoa fique assim opa não, mas valeu alguma coisa valeu essas conversas aqui da gente você agora há pouco falou sobre levar para a educação a criação o próprio nome educar traz isso é o fim e me veio o carpe diem do fim da sociedade esse mexer por dentro ficou sim eu estou saindo da saúde estou indo para a educação com esse desejo de criação então ficou senão eu achei que você eu falei eu falei o trabalho final foi Era justamente para a gente produzir um conto, e eu acho que foi alguma coisa que... Você quer dizer que eu sou maluco já há muito tempo, não é isso? Não, porque realmente você coloca isso em prática, não é só um desejo. A gente estava estudando teoria da literatura, mas no final foi o texto literário. Olha, gente, eu faço curadoria em São Paulo, do cultural, do legado, de não sei o que e tal. Uma das coisas que me entestecem, isso não é drama não, mas uma das coisas que me deixam puto da vida é ver que quando a gente faz um concurso lá em São Paulo, vem texto de todo canto, mas o pessoal de letra daqui dificilmente chega a alguma criação. Aí tem alguma coisa errada lá disso. Da Bahia chega lá. Tem muitos textos da Bahia. Que eu acompanho com isso no final. É, tem, tem. Mas é estranho, os nossos não se aventurem a produzir e tal. Onde é que alguém castrou esse potencial de criação e que as pessoas não escrevem, não, e tal. Maravilha. Na gradação, Thais. É, não pode ser, Thais. Eu acho que é ruim essa coisa, não é? Eu acho que... Pelo menos a leitura... A literatura devia ter. Ela fica bem restrita. É o que eu falo com você falar, a gradação, a covarda. Covarda vai... É mal ler literatura. É mal ler literatura. É, que é o principal. Eu acho que a palavra acolher, é preciso acolher a literatura que chega. Porque a gente tem uma crítica realmente muito... Que não fala a nossa língua, eu nem sei onde ela está escrita. E existe no Brasil um esforço de autopublicação muito grande. Quando a gente vai para as baladas, quando a gente vai para as feiras de autopublicação, a gente conhece, a gente conhece a livrinha do papel finíssimo e outros editores daqui. Gente que está escrevendo em tecido. Literatura cartoneira. As cartoneiras do mundo, né? Então, a gente precisa ficar atento também a esse tipo de literatura que não está na livraria cultura. Que é muita, né? Muita literatura que não está na livraria cultura. Exato. Aqui mesmo tem muito. A literatura vai estar lá onde o registro sai do convencional, sai da convenção. E diz outra coisa além daquilo. Então, isso pode estar em, sei lá, em uma antologia, como pode estar em uma porta de banheiro. Como pode estar em uma canção. Você pode pegar uma frase da qualquer outra. Eu não moro mais em mim. Que você, peraí, eu não moro mais em mim. Isso cheira a literatura. O que eu uso de linguagem ali é falando convencional. Opa, está mais perto do que está aqui. É para isso que a gente tem que estar um pouco atento. Vamos embora. Senão saiu. Gente, me perdoem pelas limitações. Eu só agradeço esse convívio com vocês. Com certeza. Obrigada.